Eu quase me afoguei, engoli areia, e aí, quando ele viu o resultado, ele falou esse menino não vai prestar para o mar. Foi a literatura que me colocou no mundo da navegação, e foram dois fatores. Os livros que eu li, e foi a minha experiência em Paraty. E eu sou extremamente crítico com o texto. Se você pegar um bom jornal brasileiro hoje, 80% dos jornalistas não sabem escrever. E aí, eles pegaram o meu diário, fizeram um cheque, uma soma enorme na época, e falaram daqui o diário que nós vamos publicar o livro essa semana. E o meu diário era só desenho, rascunho, rabisco, não tinha uma frase. Depois de 20 anos, eu vendi o Paraty 2. Fiquei triste de ter que entregar o barco, só que eu não vendia para um milionário imbecil que vai encher o barco de peladonas. Amir, vai virar filme. Eu estou acompanhando silenciosamente e estou torcendo para ser uma obra bonita. Amir Khan Klink, nascido em 25 de setembro de 1955 em São Paulo. Foi a primeira pessoa do mundo a cruzar o Atlântico entre a África e o Brasil num barco a remo. Esse feito está completando 40 anos. Ele virou um herói nacional. E agora, essa história vai virar filme com estreia prevista em 2025. Amir Klink, é um grande prazer, uma grande honra ter você aqui no nosso Fundo do Baú. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite, Luciana. Obrigado pela presença de quem assiste. Amir, vai virar filme. Que coisa incrível. Como é que você se sente de saber que a sua história vai ser eternizada agora num filme, no cinema? Acabei de ler hoje uma matéria no Estadão sobre essa questão de transformar uma obra num formato de arte diferente. E eu achei muito interessante o autor do livro falando que a obra filmada é outra obra e que não merece intervenção. Não cabe intervenção. Então, para mim, eu estou acompanhando a distância. Tenho falado lá com o Carlos Saldanha, que vai ser o diretor. Mas o fato é que, há muitos anos atrás, o livro que eu escrevi, O Cem Dias, Entre Céu e Mar, entre dez livros, é o que faz mais sucesso até hoje. E eu recebi uma proposta da conspiração, depois do Breno Silveira, para fazer um filme. E aí o Breno acabou falecendo e a história demorou, foi se arrastando. Vários roteiristas fizeram roteiros que o Breno não gostava. E, finalmente, a história andou agora com o Saldanha. E eu estou acompanhando silenciosamente. Não quero dar palpite, mas estou impressionado com o grau de detalhamento das peças, da época, do barco, dos objetos que eu utilizei na viagem, a vestimenta, o ator já está definido, vai ser aquele Felipe... Bragança. Bragança, é que eu não... Eu sou ignorante totalmente em televisão, não assisto televisão. Não conhecia, mas muito simpático. Acho que vou encontrar ele amanhã. E estou torcendo para ser uma obra bonita. Com certeza, com certeza será. Porque é curioso, são 40 anos, você citou o livro 100 Dias Entre Céu e Mar, é um best-seller. E eu lembro, eu, nessa altura, você fez essa travessinha em 84. O livro você lançou em que ano? Você lembra? O livro saiu no ano seguinte, foi uma baita de uma novela, porque saiu por uma grande editora, a José Olimpio era uma grande editora, a editora da Raquel de Queiroz, do Campos de Carvalho, de Guilherme de Almeida, grandes nomes da literatura brasileira. E eu acabei conhecendo o José Olimpio, o irmão dele, Antônio Olavo, e a editora estava em dificuldades financeiras, e quem resolveu suportar, patrocinar a editora, foi a Xerox do Brasil. E os diretores da Xerox eram todos aqueles iupes meio ignorantes, que nunca leram um livro na vida, que queriam fazer um bom negócio. E foi o valor, na época, mais alto pago ao autor no Brasil. O valor do, sei lá, cachê, do FII, para fazer com eles. E aí eles pegaram o meu diário, em cima da mesa, fizeram um cheque, uma soma enorme na época, e falaram, daqui o diário que nós vamos publicar o livro essa semana. Eu falei, não, filho, eu vou escrever. Não, nós vamos perder o momento de marketing, não sei o quê. E foi um escândalo, porque eles esqueceram, o departamento jurídico da Xerox esqueceu de colocar a data para a entrega dos originais, achando que... E o meu diário era só desenho, rascunho, rabisco, fórmula matemática, trigonometria esférica. Não tinha uma frase. E eles falaram na mesa. Fomos enganados pelo maldito remador solitário do Atlântico. E eu levei um ano para fazer o livro, e eles ficaram tão irritados que eles colocaram um advogado chamado Dr. Tupinambá, que durante dez meses, todos os dias, às oito horas da manhã, tocava a campainha na porta da minha casa, falava, bom dia, senhor Amir, quantas páginas o senhor escreveu ontem? Que loucura! Então foi um estresse danado, mas eu descobri que livro é um produto completamente diferente. O marketing de livro não é o mesmo marketing de vender sabonete, shampoo, essas coisas. É um negócio de boca a boca. Eu lembro um dos livros que saiu com o Tony Ramos, a novela de maior sucesso na época. Não sei por que o Tony leu e resolveu mostrar o livro na novela. E aí meus amigos que escrevem e editores falaram, nossa, vai explodir as vendas do livro, não sei o quê. Nada, nada. Não aumentou 0,1%. Então o livro é um produto muito interessante. É um produto que anda sozinho. É uma entidade que depende muito do comentário individual das pessoas. E o 100 Dias Entre Céu e Mar vendeu quantas cópias até hoje? Ah, eu já devo, contando as... Porque eu passei por duas editoras e umas 160 edições. Então já deve ter passado de milhão de exemplares. Uau, que demais, que demais. E não foi o único livro escrito por você, houve outros depois. Você continua escrevendo. Curioso também esse seu lado de escritor. Você teve uma formação de infância, de ler muito e tal, e de escrever também. Então isso é admirável. É você mesmo quem escreve os seus livros, né? Geralmente usam... Pois não. Eu gosto muito de escrever e gosto de revisar texto. Eu gosto de textos bem escritos. E eu sou extremamente crítico com texto. Se você pegar um bom jornal brasileiro hoje, 80% dos jornalistas não sabem escrever. Eles não sabem, não dominam a língua portuguesa. E o exemplo que eu uso sempre de um autor que eu admiro profundamente, brasileiro, não vou citar os que eu não admiro, mas é o Campos de Carvalho. E eu também não gosto de toda a obra dele. Eu gosto, por exemplo, da Vaca do Nariz Sutil. Eu detesto. É um livro ruim. Mas a Lua Vem da Ásia é um dos livros mais bem escritos em língua portuguesa. E grandes autores notáveis já mencionavam. Ele era um cara totalmente retraído, que nem o Rubem Braga. Então, eu gosto muito de escrever. E eu comecei estudando literatura francesa também, durante muitos anos, até me encher a paciência dos clássicos franceses. Eu falei, quer saber? Eu vou ler sobre coisas legais, sobre livros de viagem. E a França tem essa característica de ter autores de viagens espetaculares que fizeram relatos ainda mais espetaculares. Sim. Se eu não me engano, sim. A Volta ao Mundo em 80 Dias é francês, não é ou não? Estou enganado? Ah, exatamente. Júlio Werner. Exatamente. Para lembrar de um clássico francês. Ele era de Saint-Malo. Eu li toda a obra dele. Depois cansei, porque era ficção. Eu comecei a cansar um pouco de ficção. E aí descobri os livros do Bernard Montessier, que faz uma Volta ao Mundo em solitário, super zen, e escreve um livro que marcou a cultura francesa, como o Queiroac marcou a cultura americana. Só que o livro do americano era em cima de uma Harley Day, We're on the Road 66, não sei o quê. O livro do francês, caramba, era uma Volta ao Mundo num barco velho, um cara sozinho, um feito de navegação notável. E o livro dele é absolutamente maravilhoso, como o livro do Joshua Slokon, que também foi o primeiro a fazer uma Volta ao Mundo em solitário. Ele deixou uma obra maravilhosa. Embora ele não fosse um intelectual, ele deixou um livro de uma riqueza literária, de uma contundência emocional muito grande. Maravilhoso. E foi isso que te inspirou a fazer esse feito seu, que você não gosta de chamar de aventura. Para a maioria dos brasileiros, eu acho que você era visto como aquele cara aventureiro, imagina, foi sozinho, só num barco a remo, atravessar. Naquela época, depois ainda veio o Polo Norte, veio a Antártida, quer dizer, foram várias aventuras. Volta ao Mundo também, mas você não gosta de ser chamado de aventureiro, porque você fala, olha, foi tudo muito bem planejado, foi estudado, eu não fui, me atirei e fui. Não, eu estudei, eu li, e li sobre os erros mais do que os acertos, o que tinha dado errado em outras tentativas de travessia e que eu poderia, então, nesse momento, tomar mais cuidado para fazer diferente. Então, incrível como a literatura te lançou para esse feito que marcou a sua vida. É verdade, não é para o livro especificamente, foi a literatura que me colocou no mundo da navegação. E foram dois fatores, foram os livros que eu li e foi a minha experiência em Paraty, desde um ano de idade, porque, de repente, um dia eu estou em Paraty e, de repente, chega o Damien, o barco do Geron Ponce, que fez... A mulher dele acabou escrevendo um livro maravilhoso, eles invernaram na Antártica, eles moraram no meu sítio durante oito meses, porque eles não tinham um centavo e eles ficavam caçando, pescando e cozinhando em Bocôs para poder comer na Antártica. E ela me dá a luz a um filho na Antártica. Imagina que experiência que... E ela escreve um livro maravilhoso chamado Le Grand Invern, O Longo Inverno, onde ela nunca usa a palavra aventura. É uma mulher que vive hoje nas Falcons, é uma superativista ambiental, e eu tenho um carinho muito especial por ela e pelo marido dela, pelo Geron. Que demais! E essa sua fluência no francês vem da sua família, não só no francês, você é fluente também em inglês, se não me engano, e acho que em outras línguas você conta para a gente, mas você é filho de pai libanês e de mãe sueca. Teve uma criação muito incrível, muito diferente. E você conta isso em diversas entrevistas, e é sempre muito curioso ouvir o que também te moldou a fazer essa travessia de uma maneira muito bem estudada, muito controlada, à medida do possível sempre. Eu acho que a minha fluência em outros idiomas, hoje faço eventos no mundo em quatro idiomas diferentes, mas foi uma espécie... O que é? Nós estamos falando o quê? O português, o francês, o inglês? O espécie, o francês, o inglês e o português. Mas foi uma espécie de raiva da minha família, porque meu pai falava sete idiomas, fluentemente escrevia, minha mãe falava seis, e a gente falava, mal falava o português. Aqui eu falei, quer saber? Eu quero aprender o francês. E eu me dediquei com unhas e dentes. Eu faltava na escola para me dedicar ao estudo do francês, depois veio o inglês, depois com as viagens de carro, eu fiz várias dezenas de viagens pela América do Sul. Aí eu decidi que, caramba, não tenho nenhum amigo no Brasil que saiba falar espanhol. Todo mundo fala esse maldito portuñol, que é nojento, né? Um troço, assim, uma antilíngua. E eu falei, não, eu quero falar espanhol corretamente. E eu acho que isso me acabou introduzindo, porque, de repente, em Paraty, o pessoal sabia que eu falava esses idiomas, e cada vez que vinha um veleiro maluco, de um casal todo enferrujado, viajando pelo mundo, os caissaras me chamavam, Romina, vem cá, não sei o que esse cara quer. E, assim, eu fui conhecendo os autores que eu já tinha lido. O Bernard Montessier, o Geron Ponce, o Eric Tabali, que foram três ícones que mudaram radicalmente a cultura francesa. E eu conheci eles nos seus barcos. E, assim, eu não era navegador, né? Eles me chamavam, ah, o moleque que mexe com vaca, porque eu, durante dez anos, mexia com leite lá, tinha um gadinho bem vagabundo, e fazia queijo, fazia mussarela. E aí o pessoal me chamava, e aí eu abastecia os caras que estavam indo para a Antártica para fazer viagens que entrariam para a história. Uau! Que demais! Que demais! Incrível! Sua história é muito... É uma influência muito importante. Sim, sua história é muito bacana. É muito bacana, Mir. Inclusive, a história, para você ver como a vida dá voltas, da sua primeira experiência no mar, que foi traumática, com o seu pai, que você quase se afogou e que te provocou um trauma mesmo durante muitos anos. Quem diria que você ia virar o navegador mais famoso do Brasil? Foi engraçado, porque eu quase me afoguei e engoli areia. E aí meu pai ficou tão assustado. Calma, o teu pai te jogou lá e falou, vai! É. E aí, quando ele viu o resultado, ele falou, esse menino não vai prestar para o mar. E foi engraçado, porque eu nunca perdi o medo do mar, mas acho que é por isso que eu faço barcos bem feitinhos. Então, os barcos que a gente fez, eu posso dizer hoje, com todo orgulho e sem vergonha de parecer prepotente, são barcos felizes. e para um navegador norueguês, por exemplo, essa definição, porque tem navios que são infelizes, que só dão problema, desastre, encalhe, morte, e tem os navios que são felizes. E eu tive a sorte de só ter barcos felizes. maravilha. É, você é navegador, hoje você praticamente leva a sua vida construindo embarcações, ou dando consultoria para quem constrói, e palestrando ao redor do mundo, contando as suas histórias incríveis, fantásticas e inspiradoras, sem dúvida alguma, porque, olha, aí a imagem, né, icônica, icônica, do nosso herói nacional, porque eu sei que você também rejeita isso, mas você era, você, para a minha geração, eu tinha 15 anos, eu tinha, enfim, 14, 15 anos nessa época, meus irmãos, e era assim, o máximo, né, todo mundo queria ser a Mirklin, que todo mundo queria ter essa coragem que você teve de fazer uma travessia como essa sozinho ali, 100 dias e tal, o livro, para quem não leu, tem que ler o relato de como é que foi essa experiência única, né, pela primeira vez ali dele, em contato com o mar durante 100 dias, as intempéries, as tempestades, os encontros com os animais marinhos, então, tudo muito fantástico para quem nunca teve uma proximidade como essa com o mar, né, e muito, muito bacana, muito feliz de saber que isso está virando livro, mas, aqui, nós estamos falando de Fundo do Baú, estamos relembrando essa história magnífica de 40 anos atrás, mas eu pedi para você, assim como peço para todos os nossos convidados aqui do Fundo do Baú, trazer três objetos de recordação, objetos que tenham marcado sua vida, sua história, coisas que a gente guarda no nosso baú, porque tem um significado muito importante na nossa vida, então, antes de pedir para você mostrar, eu vou pedir para o pessoal deixar a curtida aqui para a gente, quem está assistindo pelo IG, vem para o YouTube, assistir aqui no YouTube, deixar o seu comentário, deixar a sua curtida e se inscrever no canal, nós já temos mais de 130 entrevistados com histórias muito bacanas no Fundo do Baú e eu convido todos vocês a assistirem a esses vídeos. Então, Amir Klink, no Fundo do Baú, que grande prazer, que objetos você separou para a gente, você pode começar aí por onde achar melhor. Primeiro objeto está ligado à existência da travessia e é esse aqui, é um abajur, deixa eu ver se eu consigo... Isso, a câmera está mais para cá, aê, é um mapa. É um abajur muito bonito e o papel dele é uma carta náutica. Nessa época, quando eu estava ainda brincando com a ideia... Eu vou mostrar de novo, Amir, por favor, que não deu para a gente ver muito bem. Mostra aí para a câmera mesmo, do celular. Ah, olha lá. Ele estava no barco com você, não, né? Não, mas ele... Muito grande, aquele barco não dali a nada. O papel dele é uma carta náutica. E na época, tudo estava dando errado para mim. Tudo dava errado. Eu tive um acidente muito grave na mão direita, teve que ser reimplantada. Eu queria conseguir informações sobre a Namíbia. A Namíbia era ocupada pela África do Sul, era o regime do Apartheid. Tudo... Parecia que estava tudo orientado para não acontecer a viagem. E eu não consegui as cartas náuticas do Porto de Lourdes porque é uma região de diamantes. de exploração de diamantes. Na costa da África ali. Isso. E aí, meu primo achou numa lojinha em Ilhabela esse abajur. E me deu de presente o abajur sem ler de onde era a carta náutica. Quando eu olho a carta náutica, a carta é do Porto de Lourdes. Ele disse que eu estava há quatro anos tentando encontrar e não conseguia comprar porque é uma carta proibida. Era uma carta usada que deve ter vindo no estoque de algum navio que vai para a sucata. E aí, eles vendem toda a cartografia do navio. Na época, tudo era papel. E aí, aquilo foi uma luz. Porque, imagina, e é um abajur. É um abajur que está comigo há, sei lá, 42 anos. E está lá o Portinho. Muita gente não acredita. E aí, surgiu uma sequência de coincidências incríveis de encontrar uma brasileira morando lá em Luderitz, de conseguir, finalmente, reunir todas as informações que eu precisava para fazer o barquinho da reportagem sobre a Namíbia, do jornalista do Estadão chamado Luiz Carlos Ramos, que me orientou estrategicamente. Falei, não deixe isso cair no setor de esportes, porque você não vai conseguir as licenças para a entrada na Namíbia. E foi essa estratégia que acabou dando certo. Então, esse abajur é muito engraçado, porque ele foi um prenúncio de que a viagem poderia dar certo. As coisas começaram a dar certo a partir daí. Mas como é que foi que você se tocou? Você lembra? Você ligou, tal, recebeu, ou na hora que você recebeu, você falou, ah, que bacana, uma carta náutica, você já identificou imediatamente, e aí se tocou que era o que você estava procurando há quatro anos. Eu estava há meses, anos, procurando cartas da Namíbia. E eu ganhei o abajur sem a lâmpada. Sem a lâmpada. E quando eu pus a lâmpada, eu não prestei atenção no que estava aí, mas de repente eu vejo lá Luderitz Bay, Shark Island, Penguin Island, Seal Island. Falei, caramba! Mas é o porto de Luderitz, é a carta de detalhe que eu não tinha conseguido encontrar. então foi uma coincidência assustadora. Conheci um radioamador que se chamava Henrique Luderitz. Conheci por acaso, querendo comprar um rádio dele, eu falei, mas você se chama Luderitz? Ele falou, é, meu avô era o Adolf Luderitz. Eu falei, nossa, o fundador de Luderitz na Namíbia? Eu falei, você está mentindo, você está... Impressionante! De brincadeira, deixa eu ver sua carta de identidade. E ele era descendente do Adolf Luderitz, que fundou Luderitz no início do século XIX. Então, foi uma sequência de coincidências que surgem a partir desse abajur. Demais, demais. Que história fantástica. Mais uma história fantástica sua. Sua vida é fantástica, Mir. Que eu fico muito feliz que vai virar filme isso agora, porque imagina o alcance que isso vai ter para essa nova geração. Maravilhoso. Vamos seguir? O que mais você separou para mostrar para a gente? Foi a Marina, minha mulher, que separou, porque ela gosta, fez um quadrinho. Aliás, eu preciso falar da Marina, porque foi a Marina, sua mulher, que eu conheço, quem eu conheci em uma exposição de arte e eu contando para o Zeca Camargo, que já participou aqui do nosso Fundo do Baú, conversando com ele sobre a entrevista que ele tinha dado para a gente e tal. A Marina estava ali próxima, ela já conhecia o Zeca e começou a perguntar para mim que programa bacana, interessante. Eu sou a Marina Klinck, a mulher do Amir Klinck. Eu falei, nossa, adoraria que ele gravasse esse programa com a gente. Imagina as recordações. Ela falou, não, nós vamos fazer isso. Então, foi a sua esposa que me colocou em contato com você e estamos há meses conversando aí. Muito feliz, então, que tenha dado certo. Um beijo para a Marina, muito, muito obrigada mesmo. Em 2005, eu já tinha um número muito grande de viagens para Antártica, tinha mais de 20 viagens. e aí a Marina um dia falou assim, a Mira, a gente não quer mais ficar esperando na praia, nós queremos ir junto. E ela acabou fazendo uma viagem junto com, junto com a família toda, levamos as três meninas. O que aconteceu, uns cinco, seis anos antes, eu tinha feito a primeira viagem com um barco novo, com Paraty 2, que era uma façanha, não era uma façanha de navegação, mas era uma façanha financeira para mim, porque era um barco de dezenas de milhões que levou dez anos para ficar pronto e que eu consegui fazer com que ele fosse 14 vezes para o continente Antártico. E nessa primeira viagem, a tripulação que foi comigo era tão legal, alguns eram marinheiros, um era marinheiro profissional, o outro era marcineiro, um era cozinheiro, um era um médico louco, o Fábio Tosi, que é um dos exploradores brasileiros mais importantes. Eu não faço uma viagem onde tem que levar médico sem ele. E aí, no último dia na Antártica, a gente estava num lugar difícil de acesso, onde eu fiz vários ancoradores que estão lá hoje, até hoje, para outros veleiros do mundo que querem usar. era um dia tão lindo, tão lindo, água cristalina, neve branca, icebergs coloridos em volta. E aí, um dos caras da Ilha Bela, o Zezinho, falou assim, poxa vida, que coisa triste ter que ir embora daqui, porque a gente já estava, sei lá, três meses viajando, tinha que voltar para o Brasil. E ele falou, o que eu preciso fazer para ser obrigado a voltar aqui? E eu estava nervoso, preocupado, eu falei, me dá a sua carteira, com todos os cartões, documento. Ele falou, o que você vai fazer com a carteira? Eu falei, eu vou enterrar aqui. Como assim? Eu falei, eu vou enterrar. Aí eu peguei uma malinha pelicã, aquelas malinhas que fotógrafo usa, a prova d'água, e aí o Flavinho falou, poxa, mas então nós vamos fazer um tesouro? Eu falei, é. E aí, o Flavinho botou a Bíblia que ele trouxe da mãe dele, o outro cara, o Flavinho colocou uma lembrança da primeira filha dele, cada um colocou alguma coisinha, e eu coloquei uma garrafinha de Jack Daniels. Não sei se dá para ver. Aí, mas aí, aí, ah, que legal. Eu coloquei uma garrafinha de Jack Daniels, que era a única coisa que tinha no bolso para uma emergência polar. Emergência polar é tipo, o quê? Ferro, né? Vamos beber. Não, não, se você está molhado um dia, cansado, de repente você sabe que existe um tesouro onde tem uma garrafinha de álcool forte para dar uma aquecida, assim, que é uma força. E aí, eu voltei para a Antártica mais cinco, seis vezes, e cada ano dava um problema, a gente não conseguia voltar para a Ilha do Tesouro. Aí, na segunda vez que a gente foi lá com as meninas, já tinham se passado muitos anos e eu nunca tinha retornado à Ilha do Tesouro. Aí, eu contei para as minhas filhas, foi um desastre, porque elas não paravam. Queriam ter lá, imagina, claro. Quando nós vamos chegar? Cadê a Ilha do Tesouro? Mas por que não chegamos ainda? Cadê o Tesouro? E eu fui ficando nervoso com aquilo até o dia em que a gente achou a Ilha. E aí, eu desci em terra, tomamos café de manhã, eu desci em terra, falei, Marina, temos um problema. Ela falou, que problema? Eu falei, quando eu enterrei o Tesouro, a gente estava saindo da Antártica, era março para abril, não tinha neve. Eu enterrei com um código de pedras coloridas. agora tem quatro metros de neve. Eu nunca vou achar. Mas você não tem no GPS? Eu falei, eu tenho, só que o erro no GPS é 15 metros, 15 vezes 15, são 225. Eu falei, eu nunca vou conseguir. E aí, a gente ficou escavando durante cinco dias e as meninas em volta em círculos, papai perdeu o Tesouro, papai perdeu o Tesouro. Elas estavam delirando com o nosso sofrimento e depois de cinco dias a gente achou, e lá dentro estava essa garrafinha e a Marina pegou a garrafinha e ela não bebe. Eu gosto de beber, mas ela não. Ela pegou e tomou a garrafa inteira, pegou um pileque e aí, para guardar a garrafinha, eu enchi com pedrinhas com pedrinhas do buraco que a gente tinha feito para esconder o Tesouro. Hoje, isso é altamente proibido retirar qualquer tipo de material, mas na época não tinha a legislação que tem hoje. E aí a gente guardou a garrafinha com as pedrinhas de plenor, que é essa ilha linda de morrer que eu gosto de visitar todos os anos. Que interessante! Você teve, então, o seu baú, o seu baú, quase um pirata ali que enterrou o seu tesouro, deixou ali para buscar anos mais tarde. Que história interessante que você conta aqui para a gente, muito, muito legal. E aí, olha, as meninas, suas filhas, três filhas, você tem as gêmeas. Gêmeas, é. Isso, a Marina e a Laura. E a Tamara. e a Tamara. E aí a gente está vendo também a Marina, a sua esposa, nessa foto. Foram algumas viagens já que vocês fizeram juntos. A gente tem aí algumas grandes imagens de vocês. E eu até achei muito bonitinho que suas filhas, nessa idade de meninas, falavam da Disney, obviamente, aquela curiosidade de toda criança. E quando elas foram para a Antártica com vocês, depois teve a declaração delas, de uma delas, de dizer isso aqui é muito mais bacana do que a Disney porque aqui está tudo vivo. É tudo de verdade. É tudo de verdade. É tudo de verdade, exatamente. E a Tamara, uma das suas filhas, hoje estuda engenharia naval, é a que seguiu seus passos e fez aí também a mais jovem brasileira a cruzar o Oceano Atlântico nesse mesmo caminho, saindo da África. Foi da África ou foi da Europa que ela veio? Ela saiu da Europa. Da Europa, é. Da Europa. Ela saiu da Norte da Escandinávia e veio até Paraty. Olha, que demais. E como é que é, Amir, esse sentimento de ter uma sucessora? Você a vê como uma sucessora sua, da sua história, do seu negócio, das suas embarcações? Eu sei que você é uma pessoa muito preocupada com a construção artesanal das embarcações. Você já declarou isso muitas vezes, que isso está se perdendo, aquela sabedoria popular dos litorâneos ali, de como construir, qual é a madeira, qual é o formato da madeira, que é resistente, da vela, o material que se usa para fazer a vela, enfim, tudo isso está se perdendo com o tempo, não é valorizado como deveria. E você, querendo ou não, na sua empresa, você procura manter isso vivo, essa sabedoria aplicada ali para os dias de hoje ainda, porque ainda é válida nos dias de hoje. A Tamara, você vê, sendo a sua sucessora nisso, qual o sentimento que você tem como pai e como ser humano de saber que, de repente, esse seu legado vai mais longe com ela? De uma certa maneira, sim. Hoje eu faço as palestras cada vez mais, eu só faço porque eu gosto, não faço pela questão financeira, reconhecimento. O nosso ganha-pão, de verdade, começou com Paraty 2, quando eu resolvi fazer uma base náutica, que hoje está indo para 500 vagas, só no mar. Então, é uma marina molhada, a gente trabalha só com barcos grandes e as meninas frequentaram esse ambiente de uma marina, é a marina que tem o maior número de navegadores do Brasil. Você vai nas marinas, sei lá, no Rio de Janeiro, não tem ninguém que navega, tem o pessoal que fica bebendo uísque na varanda do Yacht Club e acabou. E a nossa marina tem um número alto de residentes e de navegadores que estão viajando pelo mundo. E a maioria desses caras são franceses. Então, eu acho que isso acabou influenciando a Tamara. Ela acabou de terminar semana passada uma invernagem no Ártico, em solitário. Ficou dez meses sozinha com o barco preso no gelo durante, sei lá, oito ou nove meses. e ela fala, não, pai, eu faço tudo diferente de você. Você invernou na Antártica e eu estou invernando no Ártico. Eu falei, ah, sim, muito diferente. Ah, mas é inspiração total, com certeza. Mas eu acho que foi mais dolorido para nós, como pais, para mim, como pai, inspirador, eu sei que ela admira as coisas que eu faço, foi a dor de não ajudar ela. Eu falei, eu não vou te ajudar porque eu não vou estar no meio do oceano ou no meio do platô polar, Ártico, quando você tiver uma dificuldade. Você tem que construir o seu caminho, escrever a sua própria história. E eu não emprestei meu barco para ela. Ela pediu, eu falei que eu já emprestei para outras pessoas, mas para ela, não. Porque eu falei, filha, você tem que trilhar o seu caminho. Você vai sofrer, vai desistir, vai ser enganada, vai chorar, vai recomeçar. Mas a hora que seu barco ficar pronto, e ela achou um barco por três mil reais. Três mil reais para pagar em dois anos e acabou fazendo uma história muito bonita. Já escreveu, acho que três ou quatro livros, ela escreve super bem. E ela foi no mesmo caminho. Ela falou, ah, quero ser fluent, em francês, inglês e espanhol. E ela escreve nesses três idiomas. Hoje, lindamente. Faz poesia. Muita gente... Que legal. Ela no Instagram. Eu não ligo para essas coisas, nem acompanho. Mas eu sei que ela faz um barco. E ela tem um francês absolutamente impecável. E os franceses têm essa frustração atávica deles, de que o francês não é mais a língua universal. e quando ela faz palestras na França, ela fala, ah, vocês percebem pelo meu sotaque que eu não sou francesa. E ela fala no francês muito melhor do que a média dos franceses falam. Os franceses também têm ignorantes lá. Sim. E o pessoal fica em pé ovacionando porque eles adoram todo mundo que reconhece a importância da língua. E ela, infelizmente, foi morar lá no Ninho dos Navegadores. No Brasil, pouca gente me conhece, mas na Bretanha, que é onde tem os melhores navegadores do mundo, todos me conhecem porque eles sabem que a gente faz barcos no Brasil que são icônicos com projetos franceses. Eu gosto de usar projetistas franceses nos barcos que a gente faz hoje. E eu tenho muitos barcos na Marina que são de construção ou de projeto francês. E os franceses eles explodem de orgulho quando você conta isso. Foram cinco expedições, se eu não estou enganada, que você já fez com a sua família, com as meninas e com a Marina. Isso, obviamente, despertou o gosto na Tamara de fazer esse barco dela, obviamente ela comprou o barco que você contou, mas trabalhou em cima desse barco para que ele suportasse essa travessia e outras viagens que ela tem feito ao Sardinha e realmente dá para acompanhar, ao contrário de você, que na época não existia internet, nem internet existia, existia, mas enfim, não tinha nem chegado no Brasil. 84, 85. Até nisso, ela deu uma pequena continuidade, porque Paraty, não sei se você sabe, o Paraty é nome de um peixe. Não sabia. O Paraty é nome de uma tainha pequena e Sardinha também é nome de peixe. Aí ela fez o primeiro Sardinha, depois agora ela está a bordo do Sardinha 2. Eu também fiz o primeiro Paraty e o Paraty 2. E é legal você ver que ela está feliz, está fazendo o que gosta. não sabemos quando ela vai voltar. Pois é, agora está sentindo na própria pele. E a Marina e a Laura já seguem outra história completamente. Cada uma é um caminho diferente. A Laura resolveu fazer design na Europa e a Marininha que tinha feito o mercado financeiro e eu estava feliz, porque ela estava trabalhando no fundo, ganhando super, super bem. Eu falei, pelo menos uma filha rica eu vou ter, né? E de repente ela larga o mercado financeiro super bem encaminhada, formada pela GV com distinção e resolve fazer medicina. Uau! E ela está fazendo medicina no Einstein há dois anos já e está amando medicina. Ela falou, pai, o mercado financeiro é um mercado de gente mentirosa. A gente é treinado para enganar os nossos clientes, para tirar o dinheiro deles. Eu não quero mais. e eu nem discuti com ela. Eu trabalhei no mercado financeiro. Exato. Foi onde você começou, né? Antes de se lançar na marca. Em parte é verdade. Em parte é verdade. E difícil para caramba entrar no Einstein sem concurso, por transferência, mas ela está indo super bem. E agora resolveu correr maratona e ela é um palitinho de menina, assim, é muito magrinha demais para ter algum desempenho esportivo. Correu a maratona de Porto Alegre e venceu na categoria dela. Primeira maratona ela chegou em primeiro lugar. Filha de peixe, né? E eu, por consciência, estava lá em Porto Alegre e eu não acreditei. Depois ela correu a maratona de Amsterdã e agora ela se dedica à corrida de longo curso. Mas é novinha ainda. quer dizer, ainda tem um caminho no esporte bacana para percorrer. Maravilhoso, que legal, muito bom. E vamos ao último objeto, então? O último objeto é um objeto engraçado. É um crime hoje, mas como eu vou tentar explicar, eu vou para Georgia do Sul há muitos anos, desde o milênio passado. Georgia do Sul, para a gente saber onde é que fica. Georgia do Sul é um arquipélago subantártico, que nem a região onde está a base brasileira, que tinha seis ou sete bases que os norogueses montaram de 1905 até 1930, mais ou menos. E foram as bases mais avançadas no mundo dedicadas ao processamento de baleia. Os norogueses eram grandes caçadores de baleia, os americanos também. Os americanos pararam em 1880, quando foram acabando os cachalotes, os norogueses continuaram até 1930 e deixaram essas bases abandonadas com tudo dentro. Só que o que eles tinham, os americanos não tinham em termos de tecnologia. E são cidades baleeiras que são completamente abandonadas. Essas cidades, até o fim do século passado, a gente podia entrar nelas. Estava cheio de lixo e elas são de soberania britânica. A Georgia do Sul é um arquipélago que pertence ao Reino Unido, junto com as Ilhas Falkland e junto com a Sandwich do Sul. E a gente entrava nessas bases e os ingleses davam para a gente aquelas peças, ferramentas, materiais dos navios que eles iam jogando no mar. Eu testemunhei eles com um trator D8 jogando obras de arte de metal que eram os arpões, os ganchos jogando no mar. E eu gosto muito de manilha. Todo velejador adora manilhas. A manilha o que é para quem não é velejador? A manilha é isso aqui. Isso aqui é uma pequena manilha, é um sinozinho de metal e tem desse tamanhinho até tem manilhas gigantes. A corda é isso? A corda da embarcação? Você prende uma corda num ponto fixo da embarcação. E eu tenho uma coleção de manilhas do mundo inteiro, principalmente manilhas antigas, quando não tinha o Assinox aqui. Essa aqui é uma manilha bichar francesa, a marca mais famosa no mundo francesa. E eu estou um dia visitando a Georgia do Sul, visitando Ruzvik, que é a cidade esqueci o nome agora. Tem Gritviken, tem Ruzvik e tem mais uma cidadezinha que foi onde o Sheffield, Ernest Sheffield, meu ídolo, meu herói, terminou a viagem de sobrevivência mais épica da história da humanidade. Ele termina nessa base que na época era operada pelos noruegueses, apesar de ser soberania britânica, e depois de três anos desaparecido do mundo durante a Primeira Guerra Mundial, ele volta para a base. Eles estavam tão abatidos, dois anos e meio sem trocar de roupa, sem tomar banho, a história de sobrevivência mais espetacular que existe no mundo até hoje. Ele volta e entra na casa do chefe da base que tinha recebido ele três anos antes e o chefe olhou para ele e falou but who are you? Ele falou eu sou Ernest Sheffield. Ele estava tão deformado pelo frio, tão magro, tão cansado que o amigo dele não reconheceu ele na chegada. E eu estou andando nessa casinha e infelizmente ela está apodrecendo porque as mulas dos ingleses proibiram todo o acesso, proibiram todo o trabalho de limpeza e conservação. A gente tinha proposto de fazer isso por um contrato entre governos e infelizmente os ingleses são hipócritas até o osso. Eles não permitem mais o acesso e as bases estão desmoronando. Definhando. Estão definhando. O que é um crime histórico muito grande, um crime cultural muito grande e eu estou andando na última temporada em que ainda a gente podia entrar nas bases, eu estou andando na porta da casa do chefe da estação onde o Shergerton pisou e eu vejo no chão um negócio de metal galvanizado e aí enterrado. Só tinha uma pontinha e aí comecei a mexer naquilo e era uma manilha. Só que era uma manilha que eu nunca vi em lugar nenhum. Uma manilha em formato de coração. Uau! que linda! Linda, né? Linda! Eu nunca tinha visto uma manilha em formato de coração. E aí eu falei, quer saber, ainda não é crime, eu vou levar essa manilha. Fez muito bem! E eu trouxe essa manilha e eu dei de presente para a Marina, foi na época em que a gente decidiu retornar com as crianças para a Antártica e ela enquadrou e não me deixa colocar na minha coleção. Ela emprestou aqui a manilha de coração dela e é uma manilha feita para trabalhar com dois cabos diferentes. Não é por amor às esposas que os noruegueses... Não tem nada de romântico nisso. Ela foi fabricada na Antártica porque eles levavam navios de carvão, afundavam os navios lá de propósito, levavam navios de aço e durante o inverno, quando eles não estavam pescando baleia, eles ficavam fazendo essas peças, os ganchos, as facas de cortar a carne de baleia, as correntes, as âncoras, os equipamentos dos baleeiros. Tudo era feito lá. Eles tinham assearias, tinham fundição, marcenarias, um negócio sensacional que, infelizmente, o governo inglês está matando de maneira absolutamente insensata. mas a manilha hoje está emprestada aqui porque a Marina não larga dessa manilha e era uma manilha linda, devia ser de algum veleiro pequeno, porque as peças lá normalmente são gigantes, devia ser uma manilha para trabalhar com dois cabos em V. Muito interessante, muita história. Eu tirei ela da soleira do pé da casa que já deve ter caído onde pisou o Ernest Shetton. Olha, você já deu várias dicas para a gente aqui de bons livros, de boas histórias. Eu espero que as pessoas aqui aproveitem essas dicas porque a gente está falando aí de histórias fantásticas reais, né? Então, que vale a pena a gente conhecer e se inspirar nessas figuras e nessas aventuras incríveis aí que o Amir já citou para a gente. Eu estou vendo, aliás, ali atrás tem uma coleção que você tem uma coleção de remos, também do mundo inteiro e tal, e você tinha ainda uma coleção de revistas da National Geographic. Você mantém essas coleções ainda? Mantenho atualizadas. Manilhas também? Você é bem um colecionadorzinho, que você gosta. Eu tento não ser acumulador. Descobri que essa doença da acumulação se chama Síndrome de Diógenes. Quando eu olho para o meu escritório de vez em quando, eu falo que eu tenho que tomar cuidado para não padecer dessa síndrome, porque eu gosto de colecionar principalmente peças autóctones e peças antigas. Eu gosto de juntar. Peças autóctones o que significa. Trabuza, por favor. Peças autóctones. Peças regionais. Por exemplo, cada remo desse aqui é típico de uma tribo ou uma comunidade caissara brasileira e só tem lá. Demais. Do remo de Guaraqueçaba só tem Guaraqueçaba. De Antonina só tem Antonina. De Paraty só tem Paraty. Você ainda tem aquele museu... Você foi sócio fundador do Museu Nacional do Mar em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Existe esse museu? É uma história muito triste. O museu começou como uma iniciativa particular onde a gente levantava os recursos financeiros para tocar ele. E aí, com os anos, a gente acabou passando o museu para o Estado. E o Estado, no caso de São Francisco do Sul, foi incompetente. Então, o museu tem um dos mais importantes acervos de réplicas de barcos e barcos de verdade do mundo. Do mundo. E o museu está fechado nesse momento. Então, eu sou sócio. Eu tenho uma área, uma parte do imóvel, do museu, de sociedade com o IFAM. E, infelizmente, o museu está, no momento, fechado. É. Bom, para a gente encerrar alguma viagem, não vou falar aventura, porque estou me policiando, porque para a gente é aventura, entendeu? Para a gente pegar o veleiro e sair pelo mar já é, para a maioria das pessoas, uma grande aventura. Gente que mal sai de casa porque tem medo de ser assaltado na porta, na rua. Mas alguma viagem planejada, algum outro grande feito que você ainda sonhe em accomplish, em cumprir? Eu acho que o grande feito meu é poder continuar compartilhando coisas legais que a gente gosta de fazer. Eu estou há uns anos já estudando essa questão de estruturas flutuantes. O meu escritório em Paraty, na Marina do Engenho, é uma estrutura flutuante que está lá há mais de 20 anos. A gente não tem parede, estamos a 50 centímetros do mar e tem departamento pessoal de internet, fábrica de gelo. E eu, sem querer, essa brincadeira acabou dando origem, esse ano, a ideia de fazer um documentário sobre casas e comunidades flutuantes. Porque o Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura. A gente tem o maior complexo de planos d'água, hídricos, incríveis, que a gente não usa. A gente não usa. Eu estava vendo até no Peru, recentemente, que eles têm lá uma cidade flutuante, incrível, feita com palha, não é? O Lago Titicaca, exatamente. Isso. Isso. E aí nasceu a ideia de fazer um documentário e a gente vai... São oito documentários, uma série que deve sair na Globoplay, eu acho, no ano que vem. E os três últimos capítulos eu acabei de fazer agora na Amazônia. muito interessante, os tipos diferentes e a cultura que tem nas comunidades amazônicas de morar em cima da água ao invés de morar na terra. É muito mais sustentável, saudável, muito menos impacto. E essa semana eu vou com a Marina para a Groenlândia. A gente vai para a Islândia e Groenlândia e vamos tentar encontrar o barquinho da Tamara o Sardinha 2. Ah, que legal, que legal. Vai ter encontro da família, então. É, e tem uma... Pode ser que haja um outro encontro que a gente está organizando ontem, hoje. O ano passado, depois de 20 anos, eu vendi o Paraty 2. Fiquei triste de ter que entregar o barco, mas era um brinquedo muito caro para uso particular. Só que eu não vendia para um milionário imbecil que vai encher o barco de peladonas e não sei o quê. Eu vendi o barco para o governo da Suíça, para uma fundação que se chama Fundação Polar Suisse, que financia pesquisas, pesquisas polares para escolas do mundo inteiro. E o barco foi reformado nesse ano, passou por uma mega reforma, então é muito bonito ver um barco de 22 anos que navegou meio milhão de milhas. De repente, quando está na hora de aposentar ele, fazer sucata, ele está zero. Que lindo! Ele está absolutamente zero. Tem laboratórios a bordo, agora alojamentos para 15 pesquisadores das escolas. Estou muito feliz com o destino do barco, fiquei feliz também com o número de zeros na conta bancária, mas principalmente com o destino do barco. É como se um filho seu encontra um caminho mais legal do que você esperava para ele. E esse barco vai trabalhar com 14 anos em pesquisa, sete anos no Ártico, sete anos na Antártica. Incrível, incrível. Olha, eu queria só para a gente, antes de encerrar, relembrar aqui algumas das expedições principais que você fez até hoje, obviamente a primeira delas, como a gente falou, completando 40 anos, que foi a primeira travessia do oceano, da África ao Brasil, num barco a remo, a primeira pessoa no mundo a fazer isso, e depois houve outras expedições em 89, foi para a Antártica, Paulo Norte também, com o veleiro Paraty, 98, 99, a volta ao mundo em linha reta, que é a rota mais curta, mais rápida, mas também a mais difícil, e em 2003, outra volta ao mundo, já em altas latitudes, lá para cima. E teve essa questão também de ficar preso ali no inverno, no polo, para conviver ali, ter aquela experiência, foram três meses, se eu não me engano, que você teve essa experiência. 14 meses. Nossa, claro, imagina, quase dois anos. Ah, não, quase um ano, mais de um ano. Eu fiquei dois verões e um inverno. Amir, que prazer enorme, muitíssimo obrigada mesmo, você é uma figura muito importante para o nosso país, uma figura de orgulho, e a gente carece tanto de pessoas assim como você, de quem a gente possa se orgulhar, de dizer que é brasileiro, e seguir o exemplo, se inspirar na sua determinação, na sua coragem, na sua persistência, pelos seus ideais. Então, muitíssimo obrigada, foi um grande prazer mesmo, e 2025, estarei lá, no cinema, para assistir a sua história mais uma vez. Tá bom, se você gosta, como eu acho que gosta, de baús, histórias de baús, a nossa Marina, lá em Paraty, chama Marina do Engenho, tem no Waze, e tem uma casa de 280 anos de idade, que a gente restaurou o ano passado, uma casa linda de morrer, que é onde viveu a infância toda a mãe do Thomas Mann, do Nobel Alemão de Literatura, Julia Mann, era a mãe do Thomas, e ela nasceu em Paraty e morou nessa casa até a adolescência. Infelizmente, o Thomas Mann nunca mencionou a origem tropical dele através da mãe, mas é uma casa muito bonita e tem baús muito interessantes para você explorar. Olha, Mir, não precisa nem chamar duas vezes, eu já estou aqui conversando com você e pesquisando você, eu tenho essa vontade de viajar num veleiro, eu desconheço completamente, imagino que seja uma experiência muito diferente, imagino, não, tenho certeza de que é uma experiência muito diferente, muito idealizada, e que na vida real não é fácil, mas eu tenho essa vontade e você pode me aguardar que um dia ainda vou te fazer uma visita, espero que você lembre de mim, porque esse interesse só despertou ainda mais depois de conhecer mais sobre você. Muito, muito obrigada mesmo e até breve, se Deus quiser. sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, seus ouvintes, até a próxima, tchau. Obrigada, Mir, grande, grande, Amir Klink, muito obrigada, gente, é isso, para quem não conhece, para quem não lembra da história do Amir Klink, imperdível no cinema em 2025, imperdíveis os livros, vários que ele já escreveu, especialmente o primeiro de todos, que foi tão marcante, 100 dias entre céu e mar, vale a pena a leitura, é um clássico brasileiro, dessa grande figura brasileira, então, estou muito feliz mesmo, espero que vocês tenham gostado, vale o seu like, vale a sua inscrição no canal e, sem dúvida alguma, vale o compartilhamento desse vídeo, para que mais pessoas conheçam a história e essa grande figura que é a Mir Klink. Estou muito feliz. Até a próxima, a gente se vê na quinta que vem com mais um Furo do Baú. Furo do Baú. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti